Amiga, quando nascemos o Criador permite que brilhemos pela vida fora, que ampliemos os nossos horizontes e cuidemos do mundo que, de graça, Ele nos dá. Você é uma pessoa de brilho próprio. Permita cada vez mais que sua luz brilhe por entre os seus amigos, por onde quer que você vá. Seja feliz. Você é uma pessoa grandiosa, portanto, receba o mundo em suas mãos e faça dele o seu maior presente, sua maior dádiva. Faça desse dia um brilho constante e derrame a bondade e a esperança por onde quer que você ande. É por Ele que você existe e convive com tanta gente que te ama e lhe deseja o melhor. Grandes realizações virão, pode acreditar. Você merece toda a felicidade, um grande pedaço do universo. Desde agora até o mais distante dos dias, seja feliz. Que Deus lhe abençoe e faça de você uma pessoa cada vez mais amada. Afinal, você merece. Tenha um feliz aniversário. Legenda Adriana Zanotto O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora, com muito carinho Quero chamar para cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer pra mim O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi E ele me escutou E ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acabou O medo repreendeu Quando ele aumentou O mar obedeceu Não temo mais um lar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um lar Oh, aleluia A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento soprar Contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá Não temo mais um lar Não temo mais um lar Pois firme está minha fé O vento a ti me estará Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Se o vento me cercar Se o vento soprar Se o nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais um lar Não temo mais Se o vento Se o vento